Diogo, boa noite. Primeira pergunta é do Emerson Romano da Rádio da Tiaia. Tivemos uma impressão de um América mais ansioso hoje. Você também viu assim? Boa noite, Emerson. De forma alguma, eu penso que a equipe hoje tinha um jogo muito difícil pela frente, um confronto direto, um adversário que jogou na terça-feira em casa, que fez apenas um deslocamento de uma hora e pouco para Belo Horizonte. Nós vínhamos de uma semana muito pesada fisicamente, sabíamos que os dois jogos no Sul e a viagem de retorno, viagem de madrugada, os atletas não dormiram na quinta-feira e com apenas um treino na sexta, um dia de recuperação. Seria muito difícil nós mantermos a nossa capacidade física da forma que nós vínhamos atuando nos outros jogos. Então nós sabíamos que era perigosíssimo esse jogo nesse sentido e eu acredito que, no final das contas, o empate manteve o Bahia distante do América, nós ganhamos do Bahia no primeiro turno e acabamos fazendo quatro pontos nesse confronto direto. Pergunta da Duda Gonçalves, do jornal O Tempo e da Rádio Supernotícia. Diogo, vimos uma América que errou muitos passes e em alguns momentos se desentendeu em campo. A que você atribui essa dificuldade? Olha, a dificuldade do jogo. A equipe do Bahia é uma equipe que está no terceiro jogo com o Guto Ferreira, ele equilibrou a equipe defensivamente, o Bahia se postou de uma forma que negou muitos espaços ao América, com isso nós tivemos que rodar a bola com um pouco mais de paciência, precisávamos ter achado melhor o jogo entre linhas para poder atacar melhor a profundidade e criar mais chances de gol, mas eu não vi assim um erro exacerbado de passe. Na verdade, o jogo se desenhou de tal forma que as duas equipes tiveram oportunidades de contra-atacar e perderam alguns contra-ataques e que fazem parte do jogo. Pergunta do Felipe Minto, da Rádio Novo Tempo de Santa Luzia e do canal Resenha Esportiva. Diogo, na sua visão, essa dificuldade que a equipe teve na criação de jogada se deve aos desfalques, como por exemplo o Zarat e o Ribamar, eles fizeram muita falta hoje? Todo jogador, quando é desfalque, quando a gente não tem a opção de começar o jogo com ele ou de tê-lo no banco como uma opção de entrada, faz falta. Mas o América tem um grupo muito bom, obviamente que o Zarat, pela função que ele exerce na equipe, de um jogador que joga na entrelinhas, que arma a equipe, e que tem muito passe de qualidade, tanto para a profundidade pelo lado, quanto para achar jogo de associação por dentro também, finaliza bem, é um exímio batedor de falta. Um jogador com esse refino técnico faz falta, assim como o Ribamar, um jogador de pivô, com uma zaga alta e pesada, como a do Bahia, com o Luiz Otávio, com o Conte, que jogam muito no corpo, usam muito físico, seria importante também termos o Ribamar como opção, mas os jogadores que jogaram, que começaram o jogo, a partida, e que entraram também, eles realizaram uma grande partida, tentaram de todas as formas, e como eu falei anteriormente, era um jogo que nós sabíamos que fisicamente ia ser difícil nós sustentarmos a forma intensa com que a gente joga pela semana, que ficou muito densa com três jogos em seis dias. Pergunta do Igor Varejano, do Esporte News Mundo. Obviamente a mudança de treinador, da maneira como foi, pegou o grupo de jogadores de surpresa. Gostaria de saber um pouco de como foi o trabalho de recuperação mental dos atletas, de quinta até agora, você sentiu o grupo mais unido após o acontecido? O grupo do América sempre esteve unido. Desde quando eu cheguei ao clube, eu percebi que realmente o América é uma família, são grandes jogadores, são grandes homens, o trabalho de recuperação já iniciou uma conversa já com o Salon, com o grupo, a comissão técnica também conversou, nós sentimos os jogadores muito confiantes para esse jogo, com muita vontade de vencer. Eu vi isso em campo também, mas torno a falar, nós sabíamos que hoje não era um jogo que estaríamos de tanque cheio, realmente para exercer o nosso melhor. Agora, uma questão sobre o Zarat, uma outra questão sobre o Zarat, do Luiz Augusto, do Supersportes. Diogo, qual que é a condição dele nesse momento, e há a possibilidade dele retornar no jogo contra o Santos? O Zarat teve uma lesão muscular, ele já está em fase final de recuperação, é um atleta que provavelmente, a partir de segunda-feira, comece a fazer trabalhos de transição com a preparação física para poder observar a reação dele e ver se vai poder ser liberado para os trabalhos de campo, técnico, táticos. Progredindo bem nesse trabalho primeiro de transição e depois com o grupo de jogadores trabalhando coletivamente, há sim a possibilidade dele ficar à disposição para o jogo contra o Santos. Ainda precisamos iniciar esse trabalho e ver como o jogador vai progredir nesse sentido. Pergunta do Caião Oliveira, do portal Futebol na Veia. Foi um jogo de muita entrega e disputa acirrada por ambos os times. Vem sendo difícil encontrar um jogador no elenco para cumprir esse papel que o Zarat vinha fazendo anteriormente? Olha, o jogo realmente foi um jogo truncado, um jogo de muitas faltas também, as duas equipes brigando por uma melhor classificação no campeonato, pela melhor classificação possível, um confronto direto para a permanência na Série A, então realmente foi um jogo muito acirrado nesse sentido. Nós temos jogadores no elenco que exercem a função de armação. Nós temos o Ale, que para mim, na minha opinião, fez um grande jogo hoje. O Bruno Nazário entrou com esse objetivo de nós termos um armador ali para ao final do jogo tentarmos jogadas de profundidade, de infiltração dos nossos atacantes. Nós temos o Ian Sassi, que pode executar essa função também. O próprio Juninho Valora, jogando mais à frente, tem essa qualidade, mas o Zarat é um jogador com uma característica diferente. O refino técnico dele, o jogo dele em espaço curto, a forma como ele domina e acha os companheiros para fazer um jogo de tabela, um jogo de associação. Então realmente é uma característica diferente. Mas nós temos jogadores no elenco que fizeram e fazem o time andar e o time ter também essa produtividade. Para fechar aqui, Giacomo, pergunta do Marcelo Amorim, da rádio Novo Tempo de Santa Luzia, do canal Resenha Esportiva. Com a saída do Mancini, você já percebeu alguma mudança nessa partida contra o Bahia? E o que pode se esperar para o próximo jogo, considerando uma semana inteira de trabalho? Olha, veja bem, a gente sabe que repercute muito em termos de torcida a saída de um treinador que vinha fazendo um grande trabalho. Inclusive a torcida se manifestou ao final do jogo. Mas nós que somos profissionais, os jogadores, a direção, encara isso de uma forma natural. São movimentos que acontecem no mercado. O jogo de hoje teria essa dificuldade com o Mancini à frente ou não. Nós viemos de uma semana muito densa, de dois jogos difíceis no sul, de uma logística de viagem de Caxias para Porto Alegre, de Porto Alegre para cá, na qual a logística de voo é difícil. Os jogadores não puderam ter o seu melhor descanso. Então a gente sabia que esse jogo era perigoso nesse sentido, que a equipe não estaria em 100% do seu potencial físico e qualquer que fosse o treinador à frente da equipe teria essa dificuldade hoje. Vamos olhar para frente. O América continua bem posicionado na tabela do Campeonato Brasileiro. A gente tem agora três semanas abertas, com tempo para trabalhar, nas quais eu tenho certeza que os atletas vão recarregar as energias e vão chegar para as próximas partidas com a força total. Tchau, tchau.